E na zona rural de Altinópolis, dois jovens de 23 e 24 anos morreram afogados dentro de um carro no Rio Pardo. Segundo a PM, eles dormiam no veículo, numa rampa de acesso ao rio, quando um outro automóvel atingiu o carro onde as vítimas estavam. Os corpos foram encontrados na manhã deste domingo. A polícia investiga o caso.